A Polícia Federal e o Ministério Público fazem agora uma operação na casa da deputada estadual Lucinha, do PSD, numa operação que investiga o elo, que seria a própria Lucinha, com a milícia daqui do Rio de Janeiro. Vão ser 40 mandados de busca e apreensão cumpridos ao longo dessa manhã, inclusive no gabinete dela, também na Assembleia Legislativa, nossos repórteres cinematográficos Charles Matura e Ricardo Guimarães estiveram lá pela manhã, também chegaram bem cedo, por volta de 6 horas da manhã. Segundo essa investigação da PF e do MP, a deputada e uma assessora trabalhavam na Assembleia Legislativa em benefício da milícia e da milícia do Zinho, o Luiz Antônio da Silva Braga, um dos principais nomes da milícia aqui no Rio de Janeiro. A casa dela fica em Campo Grande, na zona oeste da cidade, onde essa milícia tem uma grande participação. Essa operação foi chamada de batismo, isso em alusão ao apelido que a deputada estadual Lucinha teria na milícia. Ela seria chamada de madrinha e por isso essa operação foi chamada de batismo. É uma operação de... é um desdobramento de uma operação chamada dinastia, que era justamente para desarticular a milícia aqui em Campo Grande. E aí, a partir dessas investigações, está sendo feita hoje essa nova operação, com buscas e apreensão não só aqui em Campo Grande e na Alerja, mas também em bairros da zona oeste, Santa Cruz, em Uaíba, ao todo 40 endereços. Agora, informações do apresentador César Trale, que já trouxe essa apuração agora de manhã. A suspeita é da interferência na segurança pública do Rio para a soltura de milicianos presos em flagrante, isso sendo feito pela deputada e por sua assessora. A tentativa de mudança no comando do batalhão da PM em Santa Cruz, também aqui na zona oeste da cidade, uma área dominada pela milícia do Zinho, além de vazamento de informações sobre operações policiais que visavam capturar milicianos e, por fim, a suspeita de atuação política para favorecer o transporte público. Milicianos aqui do Rio de Janeiro se aproveitam dessa força que eles têm também para lucrar, hoje em dia, não só com tráfico de drogas, com transporte, mas com venda de gás, venda de água, são vários serviços.